Olá pessoal, vamos falar sobre por que eu acredito que tanto o Reino Unido como o restante da Europa já eram. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você tomar as rédeas da sua vida, você ter liberdade, você se diversificar em diversos países de acordo com algumas características da sua vida, como você ter uma segunda cidadania, você ter uma outra residência por domicílio, que é você tirar os documentos de outro país para você poder morar naquele país, você trocar sua residência fiscal para outro país, você abrir uma empresa em outro país, você abrir uma conta bancária em outro país, você investir em imóveis ou em investimentos financeiros em outros países e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar porque eu acredito que o Reino Unido e a Europa, enfim, eu já falei sobre a Europa, mas hoje vamos falar mais focado no Reino Unido, todos esses países da Europa já eram, pessoal. E vamos pegar uma notícia aqui que já aconteceu aí na semana, durante essa semana, semana passada, e vamos falar sobre ela. Primeiro, primeiro deixa eu passar aqui para vocês a consulta, se vocês quiserem que eu olhe o caso específico para vocês, vocês podem marcar uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos comigo, e vocês podem também assinar a nossa comunidade VIP, na qual vocês têm vídeos exclusivos que não estão aqui no canal ou no nosso Instagram, e aí vocês podem assinar, é praticamente R$ 1,00 por dia se vocês fizerem o plano anual, R$ 2,00 por dia se vocês fizerem o plano mensal sem compromisso. E também nós acabamos de lançar o nosso curso focado no Uruguai, segredosdooruguai.com.br. Dê uma olhada lá, sigam a gente no Brasileiros Sem Fronteiras no Instagram e Brasileiros Sem Fronteiras no Twitter, no X, é Carlos Schreier. Certo, pessoal? Está tudo aqui. Bom, vamos falar rapidamente sobre... Porque eu acho realmente, olha que já era, tá? Cerca de 400 pessoas são presas no Reino Unido com protestos da extrema direita. Extrema direita. Cada veículo desses fala de uma forma, no Reino Unido, polícia abre investigação por crime de ódio depois de ataques a imigrantes e muçulmanos, certo? E aqui já no Antagonista Kuzuei já fala um pouquinho diferente, né? Revolta do Reino Unido, o que está acontecendo. A Grave-Britânia está fervendo, os britânicos enfrentam seis dias de protestos violentos, muitos dos quais atingiram mesquitas e albergues que abrigavam requerentes de asilo, certo? Bom, pessoal, a gente sabe por que isso acontece, sabe? Assim, vocês imaginam um mundo, tá? O planeta possui praticamente 200 países, mais não sei quantos territórios, são vários, e cada um desses países possui o seu sistema de governo, possui o seu povo, possui a etnia do povo, possui a cultura, os seus costumes, etc. Certo? Correto? E cada país se desenvolveu de uma forma. Um se desenvolveu melhor, outro se desenvolveu pior, outros não querem se desenvolver, outros querem se desenvolver, mas não conseguem, outros foram saqueados, outros saquearam os outros, mas não interessa. A questão é que existe um motivo para que cada país não deixe o povo do outro país entrar e invadir, entre aspas, o país. Porque imagina se os Estados Unidos abrissem a porteira e deixassem todos os imigrantes do mundo entrar lá. Eu acredito que em menos de um ano entraria milhões e milhões de pessoas nos Estados Unidos, do mundo inteiro. A mesma coisa aconteceria se realmente abrisse completamente a porta na Europa. E a Europa abre muito mais a porta do que os Estados Unidos, pode acreditar. Também, pessoal, vocês não sabem, ou talvez não saibam, acho que muitos não sabem, o Brasil é a mesma forma. As pessoas acham que no Brasil a porteira é aberta e entra qualquer imigrante que queira. Não é assim. Não é assim. O Brasil também fecha as portas para imigrantes da África, para diversos países. Entra na Venezuela porque a Venezuela faz parte, é um Estado associado a um Mercosul e também tem essa parte de asilo devido a um... é um país muito próximo do Brasil em termos políticos e geopolíticos. Agora, deixar um monte de haitiano entrar, deixar liberado, digamos, né? Tem grupos que entram, mas deixar de... assim, com a porteira totalmente aberta, o Brasil também não deixa. Então, a gente tem que perceber que quando muitas pessoas de uma determinada etnia e cultura invadem um país e querem praticar a cultura deles, certo? Ou a falta de respeito deles pela cultura que existe naquele país, pelas regras que existem naquele país, dessa forma, e eles entram lá e têm muito mais filhos do que os habitantes locais, porque eles têm uma cultura diferente, vai haver conflito. E é por isso que a imigração tem que ser controlada. Hoje em dia, eu acredito que a imigração mais bem controlada de um país grande desenvolvido é dos Estados Unidos, mesmo entrando dessa forma como os democratas deixam, que não deviam. Porque, assim, me dá nojo dos democratas, porque eu sei os Estados... Eu sei muito bem como é imigrar para os Estados Unidos, porque eu fiz de forma legal. Isso aqui é um green card que eu consegui com muito esforço, não casei com ninguém lá. Eu casei com a minha esposa do Brasil, eu consegui com o meu esforço esse green card, aplicando para o EB2 e NW. Agora, eu sei que muitas pessoas entram nos Estados Unidos, em alguns estados, e conseguem, por exemplo, o documento de dirigir, a driver's license. E aí, o que acontece? Você é incentivado a entrar como turista, ou pulando o muro, e ir para aquele estado. Porque aquele estado, que eu vi um guri aí, que tem um canal de YouTube, dizer que a Califórnia é um estado santuário, que recebe um imigrante ilegal, não deveria ser recebido. E na Califórnia, ou no Minnesota, que é o estado do vice da Kamala agora, recebe esse imigrante e dá a carteira de motorista para ele. Então, incentiva. A Flórida não faz isso. Você vai entrar na Flórida e não vai conseguir documento nenhum. O que acontece? Você não vai ficar... Se você é um ilegal, você não vai ficar na Flórida. Entende? Então, os Estados Unidos têm essa forma de... o estado escolher, pelo menos isso. Então, o democrata quer ferrar com os Estados Unidos. E se, por um acaso, os democratas ganharem esse ano, vão ferrar com os Estados Unidos mesmo. Agora, você pensa o seguinte. Não tem tanta entrada de muçulmano dessa forma nos Estados Unidos. Não tem. E de africano e muçulmano não tem. Tem muitos latinos entrando, tem até chineses entrando. Mas o problema é na Europa. A Europa está com um problema muito grave. Assim, eu vejo isso como uma estratégia. Pode falar o que quiser. O YouTube também já não está entregando os meus vídeos corretamente. Mas eu vejo isso como uma estratégia. Eles querem criar um califado europeu. Porque eles perderam. Eles foram expulsos da Península Ibérica. Eles perderam todo o controle da Europa. E eles querem retomar isso aos poucos. É um tipo de estratégia. E existem diversas dessas organizações que muita gente doa o dinheiro. Que você pensa que eles estão ajudando o imigrante e tal. E, na realidade, eles estão fazendo esse tipo de negócio. De levar migrantes para a Europa em idade militar. Que nem o Rafael Escapela fala. E, na realidade, pessoal, isso só está criando problemas. E aí falam que a extrema direita, que o branco, que é uma pessoa ruim. É sempre o branco é um nazista. O branco é a pessoa ruim. E aí, essa pessoa que se ferre. Essa pessoa que tem que sair. Essa pessoa que tem que ser presa. Vamos dar uma olhada. O Rafael Escapela me mandou um post do Elon Musk. Não estou nem aí o que o YouTube vai fazer. Olha só. Isso é um post que é um repost do Kevin Sorbon. Que tem dois milhões aqui de seguidores no X. Aqui mostra um retrato da sociedade britânica. Olha só. Esse primeiro aqui, ele postou um comentário racista no Facebook. Pegou 15 semanas de cadeia. Esse aqui, são dois brancos, né? Esse aqui, ele vendeu stickers, são adesivos, anti-imigração. Ele pegou dois anos de prisão. Esse aqui, é um imigrante, né? A gente sabe. E ele, né? Estou, né? Uma menina de 12 anos, repetitivamente. E pegou 180 horas de community hours. É você prestar serviços comunitários. E não pegou prisão nenhuma. Aí, o Elon Musk perguntou aqui, what the hell is going on? O que que está acontecendo no Reino Unido? A gente vê isso como um princípio de uma guerra civil. Uma guerra civil acontece quando pessoas no mesmo país discordam, né? De um... Da direção que o país está tendo. Então, são diversas pessoas. Como se diz, os liberals nos Estados Unidos não seriam ali. Seria... O que assumiu agora é o partido trabalhista, né? No Reino Unido. E isso vai ser incentivado, né? Como uma entrada de imigrantes o tempo todo para eles terem filho e perpetuar esses partidos no governo, partidos de esquerda. E os... As pessoas que eram do Reino Unido mesmo, os conservadores, sempre vão ser a extrema-direita. Certo? E é claro que um dia você vai se irritando, vai se irritando. Eu vou mostrar outro aqui. Eu sigo o Brasileiro Sem Fronteiras, né? Que é o institucional da nossa empresa. Segue pouquíssimos perfis, tá? Perfis. A gente segue aqui o Brasil 200, que é uma empresa no Brasil, que é a nossa parceira. E ele postou aqui, eles postaram aqui um Reels, que está até com... Obviamente colocaram um sinalzinho aqui, que é Sensitive Content. Se vocês quiserem lá olhar... Eu vou botar só um pouquinho aqui. Obviamente vai ser... Provavelmente vai ser desmonetizado, mas enfim. Olha aqui. Tá? Desculpa aqui. São... Eu já vou falar para vocês, se vocês não quiserem olhar. São palestinos agredindo um conservador, um branco. Tá? Então, olha. Na Inglaterra, gangues e bandeiras da Palestina estão mirando em britânicos nativos, né? Em Birmingham. Ok. Birmingham. Tá aqui. Aí chegam vários. Tá aí. Então chega. Chega. Não vou mostrar mais. Bom, isso daí são pessoas que postaram. Não sou eu postando YouTube. Não sou eu postando. Mas vocês vão ver que os meus vídeos no YouTube estão sendo mostrados para pouquíssimas pessoas. Então, eu peço para vocês que passem isso para outras pessoas, porque eu estou mostrando o que está acontecendo. E aí, o que que eu digo para vocês? Não é só para não migrar para a Europa. Não é só para não migrar para o Reino Unido. Porque lá o negócio está fervendo. Mas também para o Canadá, para a Austrália e vários outros que estão também perto da guerra. Esses daí estão perto da guerra. O que que eu sugiro? Eu sugiro que você fique na América Latina mesmo. Que a América Latina não está fervendo nesse ponto. Pode acontecer um dia? Pode. Porque a América Latina tem um problema de migração também. Tem um problema de migração. Só que é muito mais controlado e a cultura é muito mais próxima. Então, não tem tanta diferença de cultura. Agora, se vocês pensarem, não é somente migrar. É vocês terem a teoria das bandeiras na prática. Que é você ter um outro passaporte. É você ter residências por domicílio. Por exemplo, eu tenho várias. Eu posso morar no Uruguai, posso morar no Paraguai, posso morar no Panamá. Posso morar nos Estados Unidos. E agora a gente está falando do Chile. A gente tem. E no Brasil, no caso. Eu posso morar onde que eu quiser. E se tiver que mudar, eu mudo rapidamente. Tenho plano de 72 horas. Tenho contas bancárias em diversos países. Tenho empresa operacional nos Estados Unidos, no Brasil e no Panamá. Então, isso... Tenho uma holding que protege meus ativos. Então, isso faz com que você se proteja do que está acontecendo no mundo. Porque o mundo está borbulhando, pessoal. Os Estados Unidos, para mim, é o único país desenvolvido que ainda se segura. É claro que tem lá os países do Oriente Médio que ainda conseguem... Mas eles estão no meio da guerra também. Aí você vai dizer, tem Singapura e tal que... Mas eles são, né? É de Acurta. E você não consegue migrar para Singapura. Você não consegue migrar para lá, legalmente. Entendeu? E migrar para a Ásia também. Tem aquela diferença de cultura muito grande. Então, se você for pensar, os Estados Unidos é o único país que se segura. Se democratas ganharem lá, aí vai ser um problema também. Aí, pensa só. É melhor que a gente fique na América Latina. E se você quiser migrar para os Estados Unidos... Deixa eu ver o tempo já. Se você quiser migrar para os Estados Unidos, que você migre legalmente. Certo? Existem diversas estratégias para você migrar legalmente. Se você precisar, entre como estudante. Fique tempo lá estudando. Você pode ficar como um nômade digital. Com uma empresa no Brasil. Essa empresa fazendo serviços para a Europa, por exemplo. Ou você como estudante estudando inglês. Você talvez consiga... Sei lá... Dois anos ou quatro anos. Pode entrar até numa faculdade. Trabalhando para a Europa através de uma empresa do Brasil. Certo? E aí, pode acontecer diversas oportunidades lá dentro. Você pode acabar conhecendo alguém e casar legalmente. Você pode receber uma proposta de emprego. Um sponsor. Dessa forma, você pode conseguir alguma coisa. Agora, não entre como turista lá e fique a mais do tempo. Não faça isso. Faça umas coisas legalmente. E se você não tem condições de ir para os Estados Unidos, não vá. Não vá para o Canadá. Não vá ser ilegal em nenhum país. Empreenda no Paraguai. Vá para o Paraguai. Você consegue tirar a residência no Paraguai. Você consegue tirar no Uruguai. Vá para o Chile. Vá para a Argentina. Certo? O Chile, se você tirar a cidadania em cinco anos, você tem muito mais chances de entrar nos Estados Unidos. Certo? Beleza? Se vocês quiserem um conteúdo assim, melhor ainda, entra na nossa comunidade. É R$2,00 por mês sem compromisso. É R$2,00 por dia sem compromisso. Ou R$1,00 por dia, se vocês pegarem o plano de um ano. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.